Olha só, a Polícia Militar realizou um evento aberto ao público no Espaço Alternativo. Pois é, a gente falou sobre esse evento aqui no programa, recebemos o Coronel Sufi aqui para falar sobre isso. E a programação fez parte das comemorações dos 48 anos da Polícia Militar do Estado de Rondola. Criada em 26 de novembro de 1975, a Polícia Militar surgiu após a extinção da Guarda Territorial e executa o policiamento ostensivo e preventivo. Com cerca de 5 mil policiais militares atuando nos 52 municípios, a PM é composta por 11 batalhões, uma companhia independente e um núcleo de operações aéreas. Comemorando seus 48 anos de existência, marcando quase cinco décadas de dedicação à segurança e bem-estar da população do Estado, a PM realizou um evento aberto à comunidade. As festividades contaram com diversas atividades, desde a participação da banda da PM até simulações de ocorrência com explosivos. O dia começou com uma simulação de ocorrência com artefato explosivo. Em seguida, a apresentação da banda da PM que abrilhantou o evento, proporcionando aos presentes uma experiência única e informativa sobre o trabalho da polícia. A população também participou ativamente das celebrações. O trabalho da PM é maravilhoso, né? É um trabalho de proteção à sociedade, nos protege. E o evento, eles estão de parabéns, de parabéns mesmo, porque está bem organizado, toda a equipe. Então, assim, é uma honra para a gente, como sociedade, de prestigiar esse evento, né? Então, assim fica só o meu agradecimento por eles proporcionarem isso para a gente, enquanto sociedade. O evento, que acontece aqui no Espaço Alternativo, oferece diversos serviços à população, com estandes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e outros. A gente resolveu fazer aqui no Espaço Alternativo, onde tem um grande público aqui presente nesse horário. A gente tem aqui a apresentação de simulações de ocorrência com artefato explosivo, que é uma ocorrência de gravidade. Hoje nós mostramos nossos equipamentos, o homem antibomba, o raio-x, para ter um protocolo internacional de atendimento. É uma polícia militar que, só no ano de 2023, nós já registramos mais de 195 mil atendimentos à sociedade. Nós já prendemos mais de 18 mil pessoas, das 49 mil abordagens bem acertadas. Então, é uma polícia que produz muito, muito dedicada e nada do que mais justo mostrar esse nosso valor a todo cidadão de bem, junto a ele, que é a aproximação com a sociedade que a gente mais busca. Durante a solenidade, houve entrega da mais alta comenda da PM. A medalha do mérito Forte Príncipe da Beira, além do troféu ao Batalhão Campeão das Olimpíadas Internas e placas de agradecimento a parceiros que contribuíram com o desenvolvimento e a atuação da Polícia Militar. O coronel Felipe Vital, secretário da SESDEC, ressaltou a importância do trabalho da PM no estado de Rondônia. São 48 anos de Polícia Militar, tem uma história, tem o chão aí. E 48 anos de luta, mas graças a Deus com saldo muito positivo. Uma polícia militar nova, uma polícia militar pequena, falando em efetivo, mas que dá uma resposta muito grande e muito importante para toda a sociedade rondoniense. Nós só temos a agradecer a Deus, ao nosso governador, coronel Marco Rocha, pelos investimentos que ele tem feito na gestão dele para a nossa segurança pública e pelo que ainda vai fazer. E a resposta está aí, quem ganha é a nossa sociedade. Então, parabéns à Polícia Militar do estado de Rondônia. Está aí, parabéns à Polícia Militar do estado de Rondônia, 48 anos de muita história.